Música 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 Primeira noite eu gostaria de chamar o atleta do corner azul Jefferson Almeida da equipe HB para a liga Jiu Jitsu Música 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 E o seu adversário, o corner verdeiro, Yuri Haya, da equipe CT Elite, Tyson Teens. Você está se sentada com 40 minutos. Só lembrando que é um round de 10 minutos com a regra do ADCC, o Arco Central Moral. O Arco Central Moral, o Arco Central Moral. O Arco Central Moral, o Arco Central Moral. O Arco Central Moral, o Arco Central Moral. 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 Obrigado. 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 Obrigado.